Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pintura bem bonita com uma aquarela iniciante e mostrar que é possível começar com materiais baratinhos que você tem em casa. Eu vou começar com esse pincel quadrado porque ele é ótimo pra umedecer a folha inteira. Eu primeiro passo uma camada de água bem generosa pra poder vir com todas as outras cores que eu vou utilizar. E eu venho depositando todas as cores com batidinhas e fazendo a mistura ali de todas elas no papel molhado. E depois que seca completamente eu venho com uma tinta que eu misturei o verde com o preto pra não ficar aquele verde tão saturado. E eu venho fazendo várias manchinhas pra dar essa ideia de vegetação ali no lugar. E com um pincel mais fininho eu venho fazendo algumas linhas aqui pra fazer umas iluminações, passarinhos, pra paisagem ficar mais completinha. E com a caneta eu faço uma lua e alguns pontinhos pra dar uma ideia ali que tá nascendo a noite. Essas foram as cores que eu usei e o resultado final ficou assim, espero que tenham gostado. Ela é uma tinta mais alpaca mesmo, mas vale super a pena e eu super indico.